Bom, colegas, esta segunda mesa da parte da tarde tem o intuito e o intento, sobretudo, vai oportunizar a participação dos conselhos de direitos e direitos, bem como os atores parceiros nesta enfrentada, na construção e execução das atividades de inspeção. Daí a ideia que a gente teve de estar envolvido com os colegas da ponta, dos conselhos regionais que de fato constroem as parcerias, se articulam e executam as ações. Então a gente achou por bem estar fazendo esse modelo. Bom, eu sou o mediador da mesa, mas eu vou me escutar também, para fazer algumas colocações bem rápidas e breves. Eu acho que a primeira delas, até a partir daquilo que a gente observou, escutou na mesa anterior, com respeito ao recrudescimento das políticas de controle social penal, do recrudescimento de uma certa psiquiatria conservadora e também a intensificação de discursos e práticas que cada vez mais produzem e geram essa conexão que a gente costuma dizer, a conexão entre medo, insegurança, em outras situações, um verdadeiro horror ao humano, com aquilo que é próprio do humano. Nesse sentido, é importante que a gente faça uma anotação que existem colegas da psicologia e determinadas tendências da psicologia muito contemporâneas, apesar de, em certo sentido, reproduzirem técnicas, vamos dizer assim, bem antigas, do século XIX, que vão estar querendo marcar, como diriam muitos, os corações de crianças e jovens em conflito com a lei, dos votadores de sofrimento em conflito com a lei e de, eventualmente, contingencialmente, pessoas que cometem crimes. Dá uma certa psicologia pericial, criminal, que nos preocupa sobremaneira, inclusive a partir até desse resgate, desse discurso e dessas práticas lombrosianas do século XIX, ainda muito presentes e atuais. Então, acho que por bem, está começando a ir fazendo esse reparo e essa constatação. Bom, como eu vou fazer uso da palavra amanhã também, no segundo dia, vou desgastá-los em demasia e vou oportunizar mais tempo justamente para os colegas. Nesse sentido, eu já abro a fala de imediato para a colega Jânia Calhau, do Conselho Regional de Psicologia, da Constituição de Direitos Humanos, do Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro, 5ª Região. Olá, boa tarde. Sou a Jânia. Sou a Jânia do Rio, do Rio de Janeiro, da Comissão de Direitos Humanos, CRP-05. E eu quero agradecer o convite, a CRP-05. Eu quero fazer um agradecimento especial aqui, além dos agradecimentos ao Rafael, da Relação Institucional e à Maria Mello, da Ascom, eu quero agradecer também ao pessoal lá, do apoio, e o Nisse, Cleisson, Antônio, Ludmila e Zé Carlos, que montaram em poucos minutos um posto do Rio. Eu trouxe as planchas, não sabia que tinha que fazer a gente montar, não. Então, muito obrigado. Mais alto, né? Então, todo mundo me ouvindo? Agora sim, né? Mas todo mundo ouviu os agradecimentos. Sim, sim. Então, no início desse ano, né, em janeiro, eu fui procurada pela direção, que tinha recebido um ofício do CFP, falando sobre a expressão e me colocando como pessoa, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, como pessoa que negociaria, que entraria em contato com o CFP, para ver se seria possível a gente participar. E chegou muito em cima, né? Pelo menos para mim. Porque nos interessava, como Comissão de Direitos Humanos e como CRP, né? Participar, pois as bandeiras, né, essas bandeiras, da antimanicomial e da desinstituição de manutenção, são lutas históricas nossas no Rio de Janeiro, no CRP, e também porque representam, né, duas instituições totais, né, que é o manicômio e a pisança. Então, nos interessava. Tendo pouco prazo para essa preparação, e não tendo eu exatamente uma expertise no assunto, eu me socorrei imediatamente de Márcia Badaró e de Tânia Compa, que está aqui, não é? Para que me pusessem a par, acho que dois dias depois eu teria essa teleconferência, e me deram, por e-mail e por telefone, uma aula sobre o assunto, sobre a história dos manicômios no Brasil, sobre a legislação, isso em pouco tempo. Então, lá fui eu, para essa teleconferência, essa primeira, e conseguimos, felizmente, achamos que havia toda a possibilidade, todo o desejo de participar. Sem esses dois apoios, sem a Tânia, né, sem o apoio da Tânia Compa, consultora do Ministério, que tinha sido consultora do Ministério da Saúde, tinha participado desse processo de desinstitucionalização, e da Márcia, né, que foi uma das criadoras do Fórum de Saúde, do Fórum de Saúde do Sistema Penitenciário, muito ligado ao CRP, a gente não tinha conseguido nem, eu não teria conseguido nem participar dessa teleconferência, e muito menos a gente fazer a inscrição. E elas também foram, fizeram reuniões lá no Conselho, internamente, com pessoas, com entidades que puderam comparecer, também dando com mais tempo a mesma aula que deram para mim. no âmbito do Conselho Regional, participaram a OAB do Rio, né, a designada foi a doutora Manila Fernandes, que indicou duas pessoas, o doutor Rodrigo Ribeiro, que é representante da OAB, no Conselho Penitenciário, e a doutora Tula Sinascimento, que infelizmente faleceu há pouco tempo, precocemente, e como representante substituta da doutora Maíra, na coordenação e acompanhamento do Sistema Penitenciário, o Conselho Federal da OAB, ou acho que o Conselho Federal da OAB. A promotora pública indicada pela Ampasa foi a doutora Michelle Brun, da Promontoria de Saúde da região metropolitana 2, e os demais parceiros foram o Conselho Regional de Serviço Social, a Coordenadora Estadual de Saúde Mental, da Gestão de Saúde Mental do Rio, o Mecanismo Estadual de Prevenção e Compáss da Tortura, o Corém, que é enfermagem, né, e dois representantes de movimentos sociais, Foro Permanente de Saúde no Sistema Prisional e o Movimento de Luta Antimanicomial do Núcleo do Rio. Pelo CRP, nós fomos, além de mim, como representante da Comissão de Direitos Humanos do CRP, foi Alexandre Trizan, que é representante do Conselho na Comissão Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, uma representante da COF, Tatiana, uma representante da Comissão Regional de Políticas Públicas e Psicologia, no Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, e do Fórum Permanente de Saúde do Sistema Prisional, uma representante também representante. Então, estávamos preparados, então achamos que estávamos preparados para a empreitada de verificar se o quadro no Rio havia mudado, né, por relatos existem, né, nós temos, de inspeção realizada em 2009 pelo Conselho, um grupo de pessoas em 2009, né, um grupo de entidades, que foi o Conselho de Psicologia, o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio, a Comissão de Direitos Humanos do ALERJ, Justiça Global e a Associação para a Reforma Prisional. Infelizmente, a gente não constatou avanços, como disse a Cristina, ao contrário, alguns retrocessos. Mas, eu concordo inteiramente com o que ela disse e com o que o Virgínio falou também. Com ela são duas coisas que não é para a gente abaixar a cabeça, é para a gente aumentar a luta e incluir a alegria na luta, né, porque sem isso a gente não vai para a frente. Ela falou, Cristina, lembrou, que isso tudo acontece em ondas, né, uma onda progressista e aí vem outra onda... Essa tá um pouco fascista demais, né, mas a gente, mas vai passar. E o Virgínio lembrou uma coisa, né, falando, metendo pau nos donos dos corpos, falando das comunidades terapêuticas, falando muito bem, ele lembrou que essa questão, né, que é uma praga também, que é a do capitalismo, também vai passar. Em alguns séculos, é verdade, mas vai passar. Porque não tem saída, não é? Depois que se come tudo, né, os tubarões vão comendo, vão comendo, vão se transformando em tubarões cada vez mais gordos, vai acabar. E vão ter que comer as próprias vísceras. Então, o capitalismo vai acabar. Não tem... Nós não estaremos vivos, mas ele vai acabar. Pois é. A unidade que a gente... Então, né, a unidade que a gente escolheu foi a porta de entrada, que era o... é, não é, o link roxo, o link herói. Só atende homens, contudo, né, um problema era que a gente só ia ver essa parte, o atendimento aos homens. Supostamente estaria esperando, né, estaria esperando, aguardando obras para que pudessem atender as mulheres. Porque elas estão no Centro de Tratamento de Evidência Química, Roberto Medeiros, que não teria exatamente, né, quer dizer, a princípio seria profissionalmente que a gente não teria um perfil para o atendimento de demandas de medidas de segurança, né, de segurança. Mas soube-se... Tem uma dúvida, eu pesquisei, até agora não mudou, mas parece que há notícia de que o Roberto Medeiros também vai virar de centro... de centro para o hospital de custódia. Então, não sei se essa questão das mulheres lá vai... vai mudar ou não. Essa é uma das graves situações que podemos constatar, né, essa questão também nos inquieta, né, afinal, as mulheres vão ficar ali, num centro supostamente de tratamento, que também está estando engordado com... internados por ordem judicial para tratamento compulsório. O Roberto Medeiros teria a característica de atender às emergências psiquiátricas, né, e também custodia os dependentes químicos, e é por isso que existe esse envio, está havendo um envio em massa, né, dessas pessoas que estão submetidas a esse novo tipo de internação, que é essa questão compulsória, a partir de uma alteração do Código de Processo Penal, que é a internação de dependentes químicos, independentemente de uma aplicação de uma medida de segurança. Então, nós também, pelo Roberto Medeiros, tem uma especificidade de um hospital, né, para emergências psiquiátricas, e por ele estar se deslocando para essa questão dos dependentes químicos, essa questão fugir um pouco, embora a gente tivesse muita vontade de fazer uma expressão lá, de fazer um trabalho lá, de conhecer melhor essa questão que se alastra, né, e é extremamente preocupante, que são essas internações, porque aumenta consideravelmente no país, essa questão, e nós não temos exatamente o número certo desse número, desses casos, né. Então, nós não escolhemos o Roberto de Medeiros, e nem o Instituto de Perícias, Heitor Carrilho, porque atualmente é o Instituto de Perícias, não é mais um recome judiciário, como foi. Contudo, ainda restam 50 internos que estão numa espécie de ala, um pavilhão, um abrigo, como estivessem ali abrigados, pelos, no momento que a gente estava preparando a visita, a Tânia nos informou que, no meio desse processo, o, é, essa instituição, o Estado rompeu esse convênio e eles ficaram sem ter notícia como é que eles iam fazer essa desinstitucionalização, desses que sobraram. Mas, a apoiadora do eixo de desinstitucionalização da gerência de saúde mental, que acompanhou a inscrição, nos informou que essas 50 pessoas, elas não, não, elas já estão liberadas, só não conseguem sair de lá porque a família não as quer de volta e não existem residências terapêuticas no Estado suficientes para acolhê-las. Essa é mais uma outra situação preocupante, né? A porta de saída no processo de desinstitucionalização. Carência de residências terapêuticas, de acolhimento do parto dos familiares e dificuldade para a continuidade do tratamento nos CAPES, no Estado do Rio. A demora também, não é, na realização das perícias, que comprovadamente levam seguramente mais de um ano, com sorte levam um ano, também é uma dificuldade nessa saída. Nós não encontramos exatamente problemas específicos, específicos, éticos, profissionais na área de psicologia. Embora os psicólogos que a gente trabalhe, são quatro, nem de hoje, se deparem com inúmeras situações problemáticas, extremamente preocupantes, e todas estão detalhadas no relatório que nós encaminhamos, né? Por fim, a gente tem a assinalar, nessa expressão, uma coisa já sabida, né? Mas, indícios visíveis da falência de todo o sistema prisional para cumprimento de medidas de segurança para portadores de transtorno mental em conflito com a lei, pelo mesmo Estado do Rio de Janeiro, mas, acredito, pelos dados que foram falados aqui nas falas anteriores, é no Brasil inteiro, né? A precarização das estruturas físicas, quer pelo grande e crescente número de internados por decisões judiciais, é com crimes de baixo ou nenhum potencial agressivo, ou relacionado ao uso de drogas, não acompanhados de morbidade psiquiátrica. Isso também é uma questão grave. Muitas pessoas internadas, por isso que eu relatei, não têm morbidade psiquiátrica, foi sinalizado isso, tanto pelo corpo interno do hospital, tanto pelas perícias, e as pessoas continuam lá. Alguns juízes querem que essas pessoas continuem lá. Existe também, né, essa menção a essa dificuldade do CAPS, né, a querer trabalhar com essa clientela. Mas antes da gente, digamos assim, culpabilizar os profissionais do CAPS, nós temos que entender também que existe uma falta de estrutura de alguns municípios, deficiências crônicas de pessoal técnico, e a múltiples, isso é uma coisa terrível, a multiplicidade de vínculos trabalhistas, lá no Rio de Janeiro, é assim, nos equipamentos estaduais, produzindo os conhecidos e efeitos nefastos. Existem unidades que têm todo tipo de vínculo, né, e algumas só têm aquele tipo de vínculo por OS, né, então fica complicado. Agora, fim dessa jornada, né, desse estágio regional, e a partir desse seminário, a desconstrução da lógica manicomial, construindo alternativas, e dessa mesa, né, que se chama Relatos da Espeção, Por que a Negação da Cidadania, e eu acho que já ouvimos aqui vários relatos, várias falas que marcaram bem isso, né, essas pessoas estão nesse grupo, infelizmente, que é um grupo que aumenta a cada dia, de excluídos de cidadania, né, é mais um grupo, e é um grupo totalmente desvalido, né, e esperamos que o sistema conselhos, o CFP e os regionais, possam construir com os parceiros atuais e com outros parceiros, né, que a gente venha a se aliar nos territórios, né, ações eficazes, não só discussões, mas ações, porque pela amostragem que nós tivemos, nós precisamos discutir com os psicólogos essas políticas públicas nos estados e municípios, nacionais e também nos estados e municípios, porque essa atenção, não é, ela é no município, a vida real se dá no município, então é ali que a gente tem que concentrar também essa discussão. Eu teria mais coisas a falar, mas no debate a gente pode ir citando, principalmente algumas coisas faladas nas inspeções anteriores, não é? Coisas que parecem, assim, repetitivas, déjà-vu, infelizmente, mas vai mudar, a onda vai zerar. Obrigada, então, pela atenção. Faço a palavra agora ao representante da ordem dos advogados, né, do Rio Grande do Sul, da Comissão de Direitos Humanos, do Rio Grande do Sul, Rodrigo Rosa. Xará. Bom, saúdo a todos e a todas, saúdo os comunitários aqui da mesa, agradeço o convite aí dos organizadores para poder vir de alguma forma debater esse tema que reputo ser de muita importância, que vincula situações relacionadas à saúde, relacionadas ao direito e relacionadas, enfim, ao ser humano, que tem sido, de alguma forma, se a gente analisar todos os estados, enfim, fizemos essas inspeções, há uma situação muito igual, assim, de descaso, enfim, por parte dos agentes públicos, por parte do Estado, porque é uma matéria realmente que fica muito afastada, enfim, do debate que se tem de propostas, enfim, para resolver problemas da segurança pública, do sistema carcerário, então, isso acaba sempre ficando à margem de uma discussão séria. Eu sou do Rio Grande do Sul, eu tenho essa Comissão de Direitos Humanos lá da OAB, também sou advogado, e eu acompanho muito as expressões que há nos presídios, lá do Rio Grande do Sul em especial, e já vi muita coisa nos presídios, enfim, muitas situações de afronta aos direitos, de afronta à dignidade da pessoa humana, mas posso afiançar que o local que mais me assustou, o local que mais me deixou, assim, perplexo, foi o Instituto Psiquiátrico Forense, do IPF, na qual o Estado simplesmente abandona as pessoas que têm algum problema, algum distúrbio, e que eventualmente cometer algum crime, abandona nesses locais. Quando a gente está em um ambiente como aquele, enfim, como é o IPF, e eu acredito que seja também em outros locais, a gente se faz muitas perguntas, e mais, às vezes a gente pensa para onde correr, o que fazer, e verifica que as pessoas e os agentes públicos não têm, de alguma forma, interesse em solucionar esse tipo de problema. Eu fico feliz de ver um seleto grupo que hoje aqui representa os seus estados, de poder vir aqui a debater sobre esse tema, e não só isso, mas a esperança de que todos, quando retornarem aos seus estados, possam, de alguma forma, criar discussões alternativas, enfim, do que se hoje e amanhã, enfim, do que já tem sido estudado sobre o tema, possam criar essas alternativas de soluções, enfim, efetivas em cada estado. Bom, a expressão ocorrida no Rio Grande do Sul, na qual fiz parte também, foi em várias instituições, várias equipes de conselhos que pertenceram, o Conselho Regional de Psicologia, tem os colegas que estão presentes, o Conselho Regional de Enfermagem, de Farmácia, o Conselho Estadual dos Direitos Humanos, o Conselho Estadual de Saúde, o Fórum Gaúcho de Saúde Mental e a OAB. Então, várias instituições puderam, uma equipe formada por várias pessoas, acompanhadas lá no dia 30 de abril, uma inspeção, então, ao Instituto Psiquiátrico Forense. Naquela ocasião, estava havendo uma mudança de troca de direção, a gente pegou um diretor que estava assumindo exatamente no dia 30, e eu posso dizer que é uma impressão minha, que ele estava um pouco, não sei se o termo é esse, mas perdido, não sabia para onde ele ia correr com todo aquele problema que ele estava realmente assumindo. Havia, de certa forma, por parte dos funcionários que ele atendia a gente, um certo constrangimento, acho que essa é a palavra, porque iria um veto, realmente, que a gente ia tomar conhecimento de situações altamente degradáveis, onde pessoas eram colocadas. Eu acho que, se a gente for um zoológico, a gente tem os bichos, os animais lá, muito mais bem tratados do que os seres humanos lá jogados no IPF, na qual acompanhamos. Alguns problemas, assim, que a gente pode trabalhar aqui nesse curto tempo, acho que 15 minutos, 15 minutos, alguns problemas prônicos que eu vou relatar aqui, e aí eu me pergunto, a pergunta do debate aqui era justamente por que a negação da cidadania, e acho que a gente, como profissionais, tem um papel muito importante de tentar, de alguma forma, expor, explicar e aproveitar os momentos que a gente tem, de trazer informações também para as pessoas, porque o sistema carcerário, no geral, ele sempre fica aquém, em quem fica jogado, os políticos não têm interesse de, de alguma forma, tratar do tema, e a gente vê muitas situações, inclusive na própria mídia, de que tem que mais é prender, e manter preso, e a gente verifica que o Brasil é um dos países que mais encarcera no mundo, e as pessoas acham ainda que não estão, as pessoas não estão sendo encarceradas. O doutor citava aqui também, das situações de muitos presos, hoje colocados no sistema carcerário, que estão lá por crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa. Poderia muito bem estar em um outro tipo de sistema, e que aquele sistema, enfim, tem um regime fechado, que seja prisão preventiva ou cumprindo o mesmo pena, mas estão lá, e a gente verifica muitas das pessoas primárias, estando naquela verdadeira escola, que é o sistema carcerário, onde, infelizmente, a todos é sabido, no sistema, ao menos no sistema de cumprimento de pena, nos presídios, todos sabem que as pessoas têm acesso ao que quiser, e, geralmente, quem tem um certo poder entre os grupos criminais, essas pessoas têm as maiores regalias que se possa imaginar. O preso central, por exemplo, lá, que é um dos presídios que tem quase 4 mil presos, um dos maiores e piores da América Latina, saiu, outrora, uma reportagem, na qual alguns presos tinham geladeiras, acondicionado, enfim, todas as regalias que pudessem imaginar, porque o dinheiro, realmente, inclusive, dentro dos presídios, movimenta e fomenta até mesmo mais crimes. Bom, especificamente em relação ao IPF, que a gente acompanhou a exceção, um problema muito crônico que a gente verificou foi a questão da estrutura. Claro que o problema aqui da saúde, de falta de médicos, que havia um termo de ajustamento de condutas feito em 2009, inclusive com o Ministério Público, e agora, no meio do ano, não houve a renovação desse termo, e são menos 27 funcionários acabaram sendo liberados, enfim, não houve prosseguimento. Diminuiu ainda mais, então, o número de funcionários, e tem um problema sério em relação à falta de médicos clínicos, psiquiátricos, escobres, enfermeiros, enfim, uma série de profissionais que há, com uma carência muito grande, inclusive, da questão da própria segurança, determinadas unidades tinham um ou dois, no máximo, agentes da segurança, o que causava, inclusive, um problema sério, na unidade G, por exemplo, que é o alojamento dos drogaditos, enfim, essas pessoas não tinham acesso a banho de sol, então, via pessoas lá dentro, em seus locais lá, sem poder pegar um sol, então, isso compromete muito, não tenho dúvida, o tratamento. Então, não só essa carência de pessoas para atuar, lá no Instituto Psiquiátrico Forense, mas aspectos que chamaram muito a atenção nossa, foi relacionados à limpeza, e à própria estrutura, do ambiente aos quais os pacientes, né, acabam ficando recolhidos. A questão da limpeza, nos presídios convencionais, que as pessoas são, enfim, presas e cumprindo pena, ela é feita através dos apenados, dos presos que lá estão recolhidos, que tem o Instituto da Remissão, então, cada três dias de trabalho, reduz lá a pena, e os presos têm, inclusive, um certo sedimento, acabam fazendo o trabalho de limpeza. Todavia, no IPF, eram feitas, não havia uma empresa terceirizada, nem uma empresa, enfim, nem agentes do Estado, que faziam essa limpeza, eram feitas pelos próprios pacientes, e aí a gente adentra os locais e verifica que muitos deles estão a horas ou até mesmo dias, em cima de uma cama, rolado num cobertor, e aí se pergunta se essa pessoa não tem condições de sequer cuidar da higiene pessoal, como é que vai cuidar da higiene coletiva. Então, se via restos de comida jogadas nos cantos, restos de frutas, enfim, utensílios pessoais, e lixos aos montes, jogados pelos cantos, na rua havia, também a situação de saneamento, enfim, exposto a todos que ali passavam. Então, uma situação muito crítica, assim, de relacionada à questão da limpeza, e da própria estrutura das alas, enfim, das unidades, que eram unidades, enfim, na qual agregavam ali um número X de pessoas, mas era um espaço coletivo. E esse espaço coletivo não havia situação de que respeitasse, enfim, a privacidade de cada intimidade, de cada pessoa, porque era um espaço coletivo, tinha uma parede, uma meia parede que se separava, assim, onde ficava o chuveiro, e as privadas, enfim, tudo aberta, e ali se fazia, enfim, se defecava, se urinava, se almoçava, se jantava, enfim, se fazia tudo junto, no mesmo ambiente, e imaginem com, acrescentem isso, tudo com um cheiro extremamente repugnante. Então, ambientes altamente, desumanos, para que, enfim, pessoas possam fazer o seu, eu se espero que seja feito um tratamento em relação a elas. uma situação que a gente verifica como alternativa, hoje no estado do Rio Grande do Sul, nós temos cerca de 30 mil presos, em geral, vários estabelecimentos regionais, mas um apenas que trata dos doentes mentais, que é o IBF. então, para um continente de 30 mil pessoas, você tem apenas um local na capital que cuida desse ambiente, enfim, dessas pessoas que devem receber, então, um tratamento de saúde. a situação de uma regionalização, a situação de, de repente, as outras cidades, as outras cidades maiores, terem seus espaços de contenção dessas pessoas, e muitas vezes os juízes do interior acabam mandando essas pessoas para fazer o tratamento na capital, isso acaba, não é tão simples para fazer os lautos, por exemplo, não são tão simples, há uma certa demora, isso acaba criando, então, uma questão de espaço, por sua vez, vai ficar, enfim, muito maior no continente de pessoas. Bom, só gostaria de citar uma situação muito importante, fora essa situação que a gente presenciou lá da limpeza, e da falta de estrutura, a falta de médicos, a gente teve uma decisão do juiz da vara de execuções criminais, que cuida, enfim, do Instituto Psicato Forense, uma decisão muito humana, na qual ele fez a inspeção, a gente fez 30 de abril, ele fez no junho a inspeção lá também no local, e depois dessa inspeção, saiu uma decisão muito importante, na qual o interditou de forma parcial o Instituto Psicato Forense, e ali, uma série de medidas que devem ser tomadas. no primeiro momento, a questão da limpeza, de forma emergencial, que fosse contratada uma empresa para fazer esse tipo de trabalho, o Instituto, o IPF, tem cerca de 350 pacientes, na decisão consta que não poderia entrar mais pessoas, que ficassem, então, num número razoável de 200 pessoas, então, apenas três que saíssem, apenas uma poderia entrar, até chegar ao limite de 200. A questão estrutural, enfim, kits de higiene pessoal, foi determinada pelo magistrado que fosse atendido a esse tipo de situação, em contato com a Supervivência de Serviços Penitenciários, lá do Rio Grande do Sul, infelizmente, de uma situação muito burocrática, falta de situações de licitações, e se desenrolar todos esses procedimentos para poder contratar empresas, mas me parece que a situação da limpeza, que era o mais grave, assim, mais gritante, ao entrar lá no local, isso estaria sendo providenciado de uma forma emergencial, conforme a determinação do magistrado. A decisão ainda é importante, porque, de alguma forma, coloca a luz, é uma situação de abandono para o Estado, e mais, o magistrado foi muito feliz por colocar que, diante de uma omissão por parte dos agentes públicos, esses poderiam ser responsabilizados pelo crime de tortura. E não há outra palavra que não essa, né? Há uma situação de onde o Estado, um descaso, realmente, por parte do Estado, de não cumprir das suas obrigações, os agentes públicos tratando essas pessoas da forma como estão tratando, devem, sim, ser responsabilizados pelo crime de tortura. Então, se espera que essa decisão que foi feita lá na cidade de Porto Alegre, ela realmente tenha bons frutos e que a gente consiga, de alguma forma, melhorar, especialmente, a questão do Instituto Psiquiatra de Formes. Ok? Obrigado. Obrigado, Sr. Rodrigo. Antes de passar a palavra para a colega Natália, que sou o conselheiro, secretário do Conselho de Jornal de Psicologia do Piauí, que serve o P21, a gente considera também a possibilidade de incluir as perguntas, tal qual ocorrer na mesa anterior, de três a cinco questões, caso você tenha interesse, já para ir formulando para a gente agilizar os trabalhos. Passa agora e a gente já vai falar para a Natália. Boa tarde. Bom, primeiro, eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje pelo convite do Conselho Federal de Psicologia e ter essa oportunidade de socializar um pouco da nossa realidade local, de essas expressões, que também é o refletido na realidade nacional. Eu estou aqui em uma situação um pouco semelhante à que a Jane colocou, viu, Jane? Eu precisei buscar também algumas orientações da memória dos mais velhos, ver um pouco da história, buscar outras referências, porque é uma longa história, mas vamos lá. Então, assim, quando o Conselho Federal, em parceria com a Paz e com a OAB, nos comunicaram das expressões, e nos mandaram todo aquele manual orientando e articularmos as reuniões de como isso deveria se proceder, sugeriam que formássemos uma equipe de dez inspetores. e lá fomos nós buscar esses passeios. Então, assim, a princípio nós buscamos aqueles passeios mais próximos e, inclusive, que tem aqui, são eles, eu falo para vocês. Foi a Tereza Raquel, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB e a UI. Tivemos uma reunião com os mais membros, mas ela fez quem se tornou em busca e não tinha. A Edleuza Lima, que é do CREAS, que é apresentante de assistente social e também presidente da Rede de Apoio e Suporte em Saúde Mental no Piauí, amigo do Piauí. O Walter da Costa, que também é um militante social da Rede de Apoio à Saúde Mental no Piauí. Como membro da Comissão de Direitos Humanos, eu, Natália Silva, a Carla Jazeli Teixeira e como membros da Comissão de Orientação e Fiscalização, a Joyce Simesquita, a João da Carvalho e a Elisdana Pires. Aí contamos quem nos acompanhou na inspeção com a promotora de saúde Cláudia Seabra e também seu estagiário na promotoria de justiça. Então, assim, gostaríamos muito de ter contato com mais parceiros, inclusive, entreiamos em contato com o Conselho Federal, perguntando se não poderíamos ampliar a quantidade desses inspetores, e eles eram encarados com os impedimentos, mas até consentiam, mas aí geram outros desafios também. Inclusive, já tive a orelha puxada ali por uma colega do trabalho, que é a psicóloga Gisele Martins, que está ali de tercão, é bonita, de terro branco, na terceira fileira direita de vocês, puxou minha orelha, porque é uma gestora, está na gestão da coordenação da gerência estadual de saúde mental no Piauí e é uma pessoa muito envolvida com tudo e puxou minha orelha porque a gente realmente percou um pouco e não ter e se esforçar talvez mais para ter trazido ela para esse momento também, para compor essa equipe. Então, assim, queríamos muito também ter buscado mais parceiros como os membros do Conselho de Farmácia, de Enfermagem, de Medicina e da Atenção de Saúde, mas não foi possível. Então, eu vou tentar assim, colocar para vocês, nós fizemos uma visita em duas instituições no estado, um hospital para intensificar Walter Alencar, localizado na cidade de Alves, Piauí, e outro hospital psiquiátrico para a Líndia Abena, localizado na capital Teresina, Piauí. Mas, assim, eu vou concluir algumas coisas que concordamos ser importante destacar dessas visitas, mas, mais importante do que é isso, eu queria trazer alguns entrecílios, algumas dificuldades, obstáculos que já foram mencionados por alguns autores e também que nós identificamos durante essa experiência, essa ação e, principalmente, se nosso objetivo é discutir e propor, tentei trazer também algumas propostas para tentar facilitar e convocar todo mundo que sabe o que a gente pode fazer para estar melhorando essa realidade. Então, assim, nosso hospital foi intensário Valteral em cá, queria, acho, considero importante destacar, né, que o que mais chamou nossa atenção na visita foi a estrutura física do local que estava evidentemente comprometida com rachaduras e filtrações, odores desagradáveis, né, provínios do banheiro, circulação de colchões também precárias, que, inclusive, já cheia de ácaro, o que provavelmente esteja relacionado com os índices de tuberculose que nós já conhecemos dentro das instituições e que é um índice que vem crescendo segundo dados da enfermagem do hospital e que são, e que estão relacionados principalmente àqueles transferidos da casa de custódia, né, do município. Além dessa questão da estrutura física também, uma coisa que foi identificada é o corpo do ócio, né, dos internos, dos detentos, então, assim, não havia programas e projetos desenvolvidos, nem mesmo o projeto era muito similar, por quê? Então, assim, havia uma psicóloga e uma instituição social que haviam sido contratadas há dois meses na instituição, então, assim, o que nós temos é apenas o esforço dessas profissionais e está mudando, modificando essa situação. No tempo, também, a gente até encontrou uma oficina que estava sendo realizada, mas nem todos tinham acesso e, e, assim, nós também tivemos informações da direção, né, que o hospital, ele tem direito a receber um fundo, mas que esse fundo ele não vai ser recebido, né, e que há pessoas vivendo há mais de 19 anos no hospital pertenciário. E, no momento, acho conveniente destacar que, no momento da visita, fomos preocupados de que estava tudo ok, com medicação e tal, mas sabemos, sabe-se, através das mídias, né, de circulação local, que atualmente reuniu-se membros da Secretaria de Saúde, do Ministério Público, para estar discutindo a questão da falta dos medicamentos, que, segundo alguns, vem trazendo problemas que vem apresentando, vem se revelando o aparecimento de surtos devido à ausência da medicação, então, os gestores têm se reunido para ver o que podem fazer para assinar a situação. e isso, e um problema vai gerando o outro. Com a ausência dessa medicação, o aumento dos surtos, esses detentos, eles vêm sendo transferidos para o Hospital Psiquiátrico Aralim de Abreu, na capital. E, no Hospital Psiquiátrico Aralim de Abreu, nós nos reparamos com uma condição séria. Então, assim, são problemas, obstáculos, que vão se enganando em novas configurações, diferentes configurações. e, ao mesmo tempo, tudo é um grande paradoxo e vão se mantendo, e, ao mesmo tempo, vão permanecendo, se é que vocês entendem. É assim, lá no Hospital Aralim de Abreu, o que a gente encontra? Atualmente, segundo dados da região local, tem 65 pessoas em condições de ir aguardando o deciso judicial para resumir no local de origem. Tem apresentado o hospital vem sendo alertado pela Corte Ibero-Americana de Leite Unão. Os problemas evidenciados são os de drogas, produção de bombas caseiras, armas brancas artesanais produzidas e, mesmo sem ser artesanais, estupros e mortes. Alguns dias após a nossa visita no hospital, no dia 25 de maio, houve uma morte no hospital no qual não detém um interno que havia sido transferido para o Aralim de Abreu em dezembro de 2013, recebendo alta em abril de 2014, estava na instituição, estava no hospital até os dias até os dias 25, até os dias atuais, e já vinha ameaçando, já vinha ameaçando cometer algum ato de violência. Então, a direção do hospital alertou diversas vezes que as novidades pudessem. Então, querem que ou não, a gente sabe que existe essa moralidade na justiça e que isso aumenta se evitando também nessas questões. E, assim, eu não posso deixar de ressaltar isso, porque isso é um problema que nós, né? É um problema que é o meu, é um problema nosso. Então, assim, eu quero destaque aqui para vocês que, em 2009, de Mestay liberado, a Código de Maceiro em 2011, eles trouxeram, elencaram alguns pontos, alguns aspectos que talvez se configurem como situações a serem enfrentadas nesse campo. Então, por exemplo, as distorções no financiamento em relação às ações desinstitucionalizantes, a prioridade da remuneração para rotinas voltadas ao cuidado com a doença, cujo alvo é o rei é a redução dos sintomas, possibilitando pouca alternativa para a ação de promoção de saúde, investimento na autonomia dos usuários. Algumas coisas, a gente pode até ser que eu mostro um pouquinho, mas outras permanecem ainda. A pouca capacidade dos serviços atenderem à crise, o que acaba reforçando na prática o hospital que se guiar como lugar por excelência para esse tipo de demanda. A manutenção da loja ambulatória e agressiva de espera, de comportamento clínico e política nas formas de intervenção profissional, a frágil e efetiva do papel, efetivação do papel do CAPS como ordenador da rede, acaba ficando com pouco, nenhuma articulação no território, muitas vezes volta para si, produz novas cronicidades, profissionales. Então, assim, além do mais, que a gente pode identificar que nós discutimos, as amarras buocráticas também, os processos de trabalho buocratizados, ainda orientados por uma lógica permanente que dificulta a transformação e o avanço nas práticas de saúde mental. Então, assim, muitos profissionais nos reciclizam, que outros são estrelas, ah, não vou fazer isso porque eu não sou paga para fazer isso. Então, assim, nós somos profissionais que tem cuidado, do cuidar, né? Então, às vezes, esse estrelismo, que é uma que a gente recomende na discussão de alguns profissionais lá, se torna, assim, uma mágoa. Dentre outras dificuldades também, outros obstáculos são os concursos públicos, né? Que é o que gera, o que, geralmente, os poucos profissionais que têm atuando nesses sistemas são contratados temporariamente e sabe-se, porque foi admitido, que muitas vezes por indicação política. Os concursos são precários, então, e o que gera também outros problemas com os laudos exigidos aos psicólogos que estão mais distantes do contexto mesmo do dia a dia, diariamente, ali naquela realidade. então vão ser exigidos aos parques escolas que estão lá em outros espaços. E é basicamente isso. Então, assim, a partir dessas questões que eu estou tentando trazer para vocês, como é que eu vou dizer aqui, que eu estou tentando se enxugar, né, um pouco para vocês, o que é que a gente, quando a gente foi convidado para a mesa, né, tem como título Por que a negação da cidadania? Então, assim, eu vou devidenciar um pouco isso, porque nós preferimos ressaltar e reiterar que é digno garantir a cidadania, em vez de se perguntar por que a negação desta. Então, nós concluímos que não queremos manter pessimismo, não queremos ser pessimistas, no pior, nós temos sim muitos exemplos de práticas exitosas, de práticas transformadoras, então, acreditamos sim que nós avançamos um pouquinho, mesmo que seja a parte de convívio, mas nós avançamos de alguma coisa e acreditamos que podemos avançar muito mais, que é possível esse avanço, nós reconhecemos que resquícios negativos permanecem, bem como diferentes configurações desejadas vêm se revelando, propomos que a gente possa estar enviando cartas abertas a gestores, sensibilizando o Ministério Público, as secretárias municipais, para estar promovendo essa questão dos concursos públicos, estar trazendo mais profissionais para a área, mas aí também a gente separa quanta atividade, nós fizemos um levantamento no Conselho Regional de Psicologia da 21ª Região, de que existem atualmente 15 psicólogos no Estado do Piauí atuando no sistema de prisão brasileiro de modo geral. Desses 15, deixa eu, pegar aqui para vocês, desses 15, 11 são contratados contemporâneos, precários, 3 são concursados e são cedidos da Secretaria de Saúde do Estado, muitos trabalham de 8 a 40 horas semanais e recebem um valor salarial de R$ 1.000 a R$ 2.500 e que nenhum tem especialização, tem qualificação para atuar com essa demanda, nesse contexto. e daí nós precisamos, por que não também o sistema de conselhos não está investindo, não está favorecendo a formação, a qualificação, encontros, seminários, que incentivem essa participação social que oriente mais a classe. Então, não só para os psicólogos, mas para as demais áreas de trabalho. cooperação também, é necessário haver uma cooperação mais efetiva das forças jurídicas sociais de saúde, não fazer esse tipo de encontro só para os psicólogos, mas trazer os outros passeios para estar conversando com a gente, para estar participando. Acreditamos que superamos também a lógica um pouquinho do mero encaminhamento, porque não é só encaminhar, é você acompanhar continuamente esses casos. E é isso, nós trabalhamos com cuidado. E aqui eu vou trazer, nós falamos que um dos entrames, colocados para a administração e para o liberato, para a dicotomia de clínica e política. E aí a gente lembra um pouco que o Mancete vai falar da, como é que ele se refere? A clínica peripatética, cartográfica. E aí a gente vai tentar trazer isso, em fazer que seja mais do que técnico, uma atitude de intervenção. É isso que o CRP a gente quer propor, que é cutucar em todo mundo, uma postura ético-estética-política, onde nossas práticas garantam, porque na verdade não é só os planos, não é só a política como está no papel, mas as nossas práticas garantem, é que garantem ou não o caráter instituinte, o caráter criativo, caráter errante e acolhedor no serviço. Então, desse modo, eu encerro a minha fala e acreditamos que podemos contribuir eficazmente na produção de territórios subjetivos, que vizem a economia e chamando a atenção de todos nós, todos os psicólogos e demais companheiros para o campo das relações e dos encontros que nós acionamos antecedentes na rede de saúde. Obrigada. Aplausos Obrigado, Natália. Eu estou com uma questão que eu vou dialogar com essa questão e sem a nova pretensão de respondê-la integralmente mesmo, porque os desdobramentos deste momento aqui hoje, hoje a culminância deste momento, a articulação contra os regionais, as articulações nos Estados, que são muito importantes para os desdobramentos, o relatório e o seminário. Porque a pergunta é a seguinte, qual agenda os regionais intentam, os conselhos regionais de psicologia intentam realizar para enfrentar o crônico desrespeito dos direitos humanos nos manicômios judiciários? Eu acho que o primeiro aspecto é dar visibilidade, tornar visível até dialogando com o colega e amigo Virgínio de Bates, é tornar visível o invisível. Esse, eu acho que é um primeiro aspecto muito importante. Segundo, os regionais têm autonomia, porque o Conselho Federal de Psicologia já teve uma articulação mais ampla do Ministério Público e com a OAB e o Conselho Federal pretende estar realizando audiência pública no momento que isso for possível em Brasília para dar visibilidade a essa realidade e estar dialogando também. Mas a gente acha muito importante que dada a realidade de cada um dos regionais, dos estados, que os próprios regionais se articulem com os atores políticos da região e façam um enfrentamento munidos da experiência de cada um a partir das visitações e das inspeções da realidade concreta encontrada nos respectivos estados e possam, por exemplo, realizar audiências públicas, discutir, debater isso. Esse é um aspecto muito importante. O outro que a gente considera relevante também, na perspectiva da visibilidade, é tentar construir estratégias de comunicação a partir das parcerias, junto à mídia e assim por diante. Um outro aspecto importante do desdogamento ou encaminhamento possível é o envio do relatório às entidades, aos órgãos, ao poder executivo, judiciário dos estados. Inclusive, alguns regionais se dirigiram ao federal desde o início e a nossa fala é o seguinte, total liberdade. Aqui não tem um conceito federal que engessa. Nós queremos a construção coletiva, o trabalho em conjunto que cada um consiga, a partir dos desdobramentos locais, transformar essa realidade. Então, o envio dos relatórios se os regionais quiserem produzir o próprio relatório regional com os parceiros, isso é louvável, isso é interessante também e pode ser estratégico. E dentro de todas essas instituições que a gente tem conversado muito também, é que para negar a instituição total é necessário a afirmação da condição de sujeitos, sujeitos inclusive capazes de se responsabilizar. E nessa medida ou neste aspecto, os programas exitosos ou as alternativas já estão postas. Por que não Pai, PJ e Pai Límpio no Rio Grande do Sul, no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em São Paulo e assim por diante. Além também de estar precisando melhor um diálogo no sentido da necessidade do financiamento e ampliação dos serviços presidenciais terapêuticos nesse sentido também. Vou passar para a colega Jane pode chanterizando agora essa pergunta. O quanto que avisar a direção da instituição sobre a inscrição a ser realizada pode impactar o resultado da ação? Primeiro, eu gostaria de esclarecer que a inscrição não foi avisada da inscrição. Ele continua, dado que muitas vezes presenciamos corredores recém-lavados, muitos pacientes dormindo, medicados fortemente, ele pergunta, lençóis e roupas aparentemente recém-trocados e alguns corredores e alas trancadas e ditas como vacias. nós ficamos retidos na sala do vice-diretor porque a instituição está sem direção há algum tempo, estava. Assim como estava sem diretor médico, diretor clínico há um ano, assim como tinha um déficit enorme na tabela dos profissionais oferecidos dentro dos rigores da lei e dentro daquilo estipulado pelos conselhos. dos corredores. Então, nós ficamos retidos ali durante uma hora e algumas pessoas, ficamos fazendo algumas perguntas, queríamos acesso ao quadro de funcionários, uma série de coisas e, enquanto isso, foi previdenciada a lavagem dos corredores. mas nada pôde ocultar o fedor de xixi misturado com o número dois, misturado com várias outras coisas, com desinfetantes, assim como falou o Rodrigo Rosa, nenhuma privacidade na questão do uso dos banheiros a ventilação, a iluminação, as coisas, as pessoas podem se retrocutar se quiserem, porque é tudo aparente, a luz é mortiça ainda de dia, as janelas não são janelas, são tipo um basculhante que não tem regulador, é tudo de concreto, então, se tiver frio, calor, não há regulação possível de ventilação. Então, falou também o Rodrigo Rosa, da questão da tortura, é verdade, é verdade e em 2013 foi feita uma expressão do Roberto Medeiros pelo Comitê de Prevenção da Tortura, vinculado ao ONU, e ele esse comitê fez um relatório onde ele aponta que o Centro de Trabalha e Independência Clínica do Roberto Medeiros, um dos três maricolos que eu falei do Rio de Janeiro, é citado no relatório com apontamento sobre tortura. Então, é verdade, é tortura de vários tipos, né? Por exemplo, lá tem uma pessoa que está lá há 20 anos, que foi conhecido criminoso, foi um vampiro de Niterói, foi um assassino em série. se essa pessoa estivesse no sistema penal, já está meio livre, ele está lá há 20 anos e não vai sair, nunca. Então, é uma condenação perpétua, não, 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 é, continuando aqui a afirmação de que não é verdade que não, não é verdade que não, 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 não existam aprisionamentos, tem demais até, né? Só que lá, por exemplo, tem uma pessoa que está lá internada que roubou, pagamem, roubou um engratado de cerveja vazio. Tem outro que roubou roupas de um varal. tem gente que não tem documentação que já vem da questão do do de gás não tem documentação, não tem data de nascimento, não, não tem nada. São essas pessoas, não é? São esses completamente anijados de direitos. Então, não é verdade, então, Alexandre, não é verdade. não foram avisados mas isso é comum em Barbacena, quando eu participei pelo como perito independente pela Secretaria de Direitos Humanos foi uma uma coisa pra gente conseguir entrar, de ficar nos embromando hora e meia e com o jeito do Ministério da Saúde lá dentro entendeu, é uma coisa e não conseguem ocultar, entendeu o que é visível podem lavar os corredores mas não ocultam o que a gente sabe que tem lá eu agradeço aí no nome do liberal, as pessoas da mesa a gente tem uma questão de fundo eu estou sofrendo uma certa pressão no cerimonial na função de criar uma outra mesa uma pessoa que eu conheci não dá pra escutar então pode ser assim a próxima mesa também será um relato de experiências sobre as expressões em outros estados a gente tem um horário a gente tem uma palma de mesa tem respeito aos colegas que aqui estão tá bom? muito obrigado e foi e aí a gente tem um um